Léo, antes de tudo, parabéns por mais uma empreitada. Depois de 15 anos de show de cozinhas, ele abrindo ainda mais os horizontes e com certeza vai ser muito sucesso. Léo, obrigado, obrigado pra quem comprou aí nesses 15, agora 16 anos, quem comprou cozinha com a gente. Porque um pouco dessa, da cozinha que você comprou ajudou a gente a concretizar uma grande ideia, show de armários. E é um show de armários mesmo, aqueles armários que você não encontra, não encontra, Léo. São vários fabricantes, é uma filosofia realmente que acompanha aquilo que a gente já fez há 16 anos atrás. E o importante é o seguinte, são produtos diferenciados, produtos tecnologicamente de vanguarda. Esse é, por exemplo, o Bertolini, todo em MDF. Preço, eu não vou dar nem preço, eu vou dizer o seguinte pra você. É tudo através de projeto, né, Léo? Em quantas vezes? Em 10 vezes. Disconto promocional. 5%. E acima de R$ 2,5 em compra. Aqui você também ganha o Alofácio BCP. Também, então Alofácio BCP pré-pago. Então é o seguinte, mais ainda, aqui na show de armários, desconto promocional, todas as empresas vão cobrir qualquer oferta. Então, das mercadorias que tem no mercado, você vem aqui, nós vamos cobrir qualquer oferta. Você tem toda a skin, você tem rudinique. Vamos mostrar os armários por dentro? Exatamente. Não importa o estilo, olha, esse aqui pode ser um bárbaro, um dormitório lindo pro seu filho. Olha o acabamento, olha o detalhe das gavetas. Você que quer uma linha mais moderna, você viu aqueles em portas de vidro lindos? Inclusive, você tem a linha em buia também, né, Léo? Muito, olha, muito bonito. Esse lançamento, o lançamento do fabricante, não vou dar o nome, porque... Olha pra cá, olha. Porque depois todo mundo vem copiar, olha aqui. Olha a porta aqui, olha. Ótimo aproveitamento do espaço também, né, Léo? Porta bonita, né? Inclusive, com a porta em espelho. Com a porta em espelho, tá certo? E tem muito mais pra você, porque essa loja é nova. Olha, aqui você escolhe o mostruário, olha. Olha, vamos ver o seguinte, você quer, liga, tem aqui, no caso imóvel, loja 27, telefone 8150683. 8150683. E se eu fosse você vinha correndo pra show de armários, que é uma novidade, que é legal. É demais, é demais, é demais. E olha, condição especial, cobrindo qualquer oferta. Dez vezes também. É isso aí. É aqui, show de armários, um sucesso de loja e você vai fazer parte. Vem pra cá. Vem correndo.